Ai meu rio que está cruzando ai mano E é dupla Nós pegamos logo nove duplas Uma se aproximando E a outra aqui ó O cordeiro está na ação total Pode deixar que aqui é nóis Coloquei para gravar ali o adesivinho Ai ai essa ai nem pode deixar que aqui é Caramba Ai a bichona chegando E a outra está aqui ó Aqui ó Uma bichona aqui ó Essa é a porcunda Não é essa não Essa daqui é a ceguinha Mostra o seu pai tirando essa ai E já tem outra aqui ó Segura ela para nós vamos bater uma foto dos adultos Segura ela para nós vamos bater uma foto dos adultos Tchau, tchau, tchau.